Oi, oi aqui no YouTube, tudo bem? Rihanna, e hoje eu vou mostrar abrindo o balanço na Peppa Então, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos Vamos começar? Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje, a Rihanna vai abrir o balanço da Peppa Pig Isso mesmo, amiguinho, não esquece já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para ver outros vídeos legais como esse E lembrando que, Rihanna que nós temos muito, muito vídeo da Peppa Pig aqui no nosso canal E aí, Rihanna, agora vamos abrir para mostrar tudinho para os amiguinhos? Tá difícil? Conseguiu E agora vamos mostrar tudo que vem, amiguinhos Olha, o balanço tem de um lado o dinossauro do George e do outro tem quem? O texo Olha que fofinhos Vamos amarrar e mostrar Ih, vem uma caixa de areia Vamos colocar a areia aí, Rihanna? Sim Vem mais o quê? Vamos mostrar aqui para os amiguinhos Vem uma árvorezinha Ih, vai ser muito legal Vamos sentar a Peppa Vamos abrir aqui, ó Tirar aqui o nozinho e mostrar para vocês Olha, gente Muito fofinho Vamos sentar aí Suzy Vem brincar comigo Oi, amiguinhos Está muito divertido aqui Ai, queria tanto minha melhor amiga para me brincar Rihanna, chama a Suzy para brincar comigo Suzy Suzy Vem brincar Oi, pessoal Eu vim brincar Eu vim brincar Me bota no balanço, Rihanna Me bota Eu quero brincar com a minha melhor amiga Peppa Pig Ai, muito divertido Olha, a Teddy E o dinossauro do George Ai, que divertido esse balanço A gente amou Muito legal, Rihanna Obrigado por trazer esse balanço para a gente Opa Opa Muito alto Mais alto, mais alto, Rihanna Mais alto Mais alto Muito legal Tive uma ideia, Rihanna Vamos botar a areia na caixa de areia e chamar o George? Vamos? Então chama o George Sorte Vem aqui Oi, Peppa Estou aqui Vim brincar na caixa de areia Me bota dentro da caixa de areia Me bota, Rihanna Me senta Eu não quero ficar deitada, não Ah, mas eu não estou gostando Porque está faltando a areia Porque está faltando a areia Cadê a areia, Rihanna? Está a areia, produção Está no George Hum, que legal Temos areia Só se eu vou botar a areia dentro da caixa de areia Que legal, Rihanna Adorei Agora sim Minha brincadeira vai ficar bem divertida Me coloque aí dentro Me coloca Gente, que divertido Eu estou amando brincar com a Peppa e o George E você, George? Eu estou gostando Está muito divertido essa brincadeira Eu adoro pular na areia Na poça de lama Me bota para pular, Rihanna Na areia, Rihanna Me ajuda também Ai, que divertido Ai, eu vou brincar aqui Está muito divertido essa areia Muito divertido Muito divertido Eu amei brincar aqui nessa areia, Rihanna Obrigada Eu vou deitar aqui E ficar aqui nessa caixa brincando Ai, que divertido Muito legal Muito legal Estamos amando E aí, amiguinhos de casa Vocês estão gostando do balanço da Peppa Pig Muito divertido O George está amando essa caixa de areia A Peppa está brincando com a sua melhor amiga Suzy E você, Rihanna Você gostou do balanço da Peppa Pig? Entra lá no nosso canal Bota lá em vídeos E veja mais vídeos da Peppa Tem muito mais Amiguinhos, não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal E compartilhar com todos os seus amigos Se você gostou de deixar o seu like Se você gostou do Bicho na Peppa Pig Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos Um beijão Fique com o Papai do Céu Isso mesmo, amiguinhos Se inscreve no canal Um beijo E fique com o Papai do Céu Tchau Até o próximo vídeo